para continuar o seu massacre contra a Igreja de Cristo enquanto ali a palavra de Deus diz que Paulo, na caminha de Damasco apareceu a ele em uma grande luz e ele disse Senhor, Jesus não poderia ter sido uma pessoa melhor para levar o Evangelho aos gentios que somos nós a não ser a pessoa que é o Paulo porque Paulo até aquele momento tinha todas as características que nós no passado também tínhamos um homem que tinha o prazer de decepar todo aquele que confessava Jesus Cristo com o salão então o que você vai fazer? e ele tinha uma oportunidade de aprender e se você vai matar também Estevam Estevam foi apedrejado por uma multidão e uma graça e a Bíblia diz quem é que estava lá assistindo tudo aquilo de camarote, de distância? Paulo ainda não convertido, Paulo estava assistindo tipo assim, né? eu estou aqui eu tenho o poder por ele de mandar parar esse massacre então não, isso continua e a Bíblia diz que depositaram aos pés de Paulo o quê? as vestes de esteve o que eu quero chamar a atenção aqui para esse assunto de hoje é que quando Paulo foi resgatar por Cristo para fazer o Evangelho aos gentios Jesus nos abatou um homem nas nossas características com os nossos preceitos com as nossas atitudes gananciosas e aí Jesus diz você não sabe pelo que você ainda vai passar pelo meu nome ou seja, você não faz ideia você vai sofrer pelo meu nome e aí então Paulo agora convertido vem escrever a um povo que estava com as mesmas atitudes que ele no passado também tinha e este homem então levantado para conduzir uma igreja que estava se iniciando nos caminhos que Deus queria a sua igreja mudando então talvez Pedro fosse fazer esse papel do Paulo não não teria sido Mateus muito menos Lucas não tinha eles eram muito mais corretos Paulo não Paulo era o contrário de todos então já tem esse papel eu vou pegar esse tem essa atitude para corrigir os meus daqui a alguns dias que vão continuar com esses mesmos pensamentos eu vou usar esse nome então para conduzir a minha igreja nos caminhos que devem dar então nós vamos estudar o livro de Atos por exemplo até o capítulo 12 quem produz a igreja é Pedro até o capítulo 12 de Atos Pedro está na direção da igreja capítulo 13 Pedro desaparece surge Paulo Paulo de Bargadé o igreja e a igreja tornou o outro rumo que é onde os retios passam a ser alcançados então esse homem que está escrevendo hoje a igreja de Coríntios é um homem com as mesmas características nossas um homem que tinha um prazer eu antes de ser crente eu tinha uma broca de igreja que eu tinha essa ideia se o irmão de Jeová se pudesse dar um tiro que era o mesmo que eu percebi o meu portão que estava acompanhando o meu sonho no domingo de manhã você quer ir bater o meu portão? aí eu acho a palavra de Deus não a mesma Bíblia que os sermãs mas hoje eu me identifico com o Evangelho mas eu me sinto louco eu não estava então que nós possamos realmente toda vez que ver Paulo escrevendo para qualquer igreja ou qualquer povo nós vamos levar que Paulo era com nós então se Deus usou Paulo pode usar o mesmo eu acho eu acho que eu juro um ponto muito importante para o super amor sobre o perdão que nós vemos aí nada mais que Jesus na igreja quando aquele ladrão no último momento falou lembra-se de mim quando ele estivesse e paramos e paramos e paramos e o que ele diz hoje estará sem mim hoje mesmo estará sem mim então eu acho que a vida da gente nós como humanos nós primeiro o que o pessoal faz para a gente a gente fica irritado já fica mas nós estamos certos nós temos que se a pessoa está errada nós devemos corrigir em amor se a pessoa fez aquilo se ela reconheceu que o perdão nós devemos perdoar e esquecer é difícil esquecer às vezes fica amar fica mas nós Jesus perdoou e esqueceu a vida diz Jesus perdoa e esquece né e nós temos que ser como Jesus nós temos que ser imitadores e falar ser imitadores de mim assim como eu sou Paulo falando ser imitadores eu sou de Cristo então se nós temos que ser imitadores nós temos que buscar fazer a vontade do Pai então assim muitas vezes nós falamos assim a pessoa chega lá me perdoe eu levei tá eu vou tudo e tal isso não pode de novo não né então eu acho que nós temos que realmente como diz a lição aqui né a vigilância e amor nós temos que ser vigilantes em buscar cumprir a vontade e a palavra de Deus amém achei interessante no final desse esse escudo que se esse aqui disse que nós temos que nos comparar para amar e por que que eu acho que o autor que escreve isso eu acho que que eu não lembro vocês no crime porque amar não é fácil não é uma coisa simples amar porque amar deve ter renúncia para você amar deve ter renúncia se fazer uma parada com um casamento o homem consegue amar a esposa e consegue viver bem no casamento porque renuncia aquelas coisas renuncia um bate-bola meio de semana renuncia sair com os amigos renuncia viver uma vida solteiro a mulher para poder estar com o marido renuncia a estar no próximo lugar com os pais normalmente a mulher é um pouco mais mais velhada do que o pobre então tem tudo na mão é mais fácil mais simples e para o crente o marido tem que renuncia várias coisas ele tem que renuncia o seu orgulho porque se alguém me ofende eu não tenho que esperar ele pedir perdão para mim eu tenho que renuncia o meu orgulho e eu pedir perdão para ele por uma coisa que ele fez para mim que é o meu profissional eu tenho que renuncia as coisas mudanças então realmente amar é uma questão de preparo porque quando você fala do amor hoje em dia você fala por emoção que ele gosta de fazer o que acontece acaba passando já não ama mais já começa a odiar mas não é amar realmente é uma questão de preparo porque para você amar você tem que renuncia várias coisas até a mim mesmo nós temos que nos renunciar para o mal próximo porque nós temos que amar o próximo por todos os seus defeitos e temos que amar os inimigos que nos odeiam nós temos que amar os inimigos que nos odeiam nós temos que amar o juro que flui que não acredita no Deus que petica o cacá porque o cacá é cristão nós temos que amar as pessoas da dor que quando tem oportunidade bate acima dos dentes nós temos que amar e orar por elas e orar por elas a orar por ela